Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje vou falar sobre o aprovável escalação do Fluminense. Hoje é sexta-feira, o jogo é no domingo de manhã, domingo de manhã cedo, 11 horas. Acorda cedo, bota o despertador do celular pra funcionar, que o Fluminense vai jogar cedo. Eu sei que você tá com saudade do Fluminense, Fluminense não jogou esse meio de semana. O Fernando Diniz teve a semana limpa pra treinar, entrosar os jogadores, implantar o seu sistema tático e eles assimilarem. E os jogadores serem testados em algumas posições, a escalação preferida. Então o Fernando Diniz teve uma semana livre pra trabalhar com a equipe do Fluminense. Tem o desfalque do David Braz, que foi expulso no Fla-Flu, e tem o retorno do Nino pra zaga. A gente vai falar desse retorno do Nino e de prováveis mudanças no meio de campo do Fluminense, que certamente foram testadas nessa semana livre que o Fernando Diniz teve. Beleza? Então falavam a entrar nesse assunto, o Nino, escalação que o GE já deu, hoje é sexta-feira, mas o jogo é no domingo cedinho, então a equipe já viajou pra Caxias do Sul. Matheus Martins tava no avião, JK também, e pode ter até novidade da entrada do Matheus Martins no time. Antes de entrar no assunto, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, e depois de se inscrever, clica no sininho pra receber as notificações. Faço vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Então vamos lá, vamos pra provável escalação que o GE mandou pra gente na sexta-feira. Então a provável escalação é o Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, fez até um bom Fla-Flu, jogou muito bem ali, muito bem não, né Alexandre? Fez um bom jogo, acho que foi a melhor atuação dele na lateral direita do Fluminense, foi justamente contra o Flamengo, então permanece como titular. A dupla de zaga é o Nino, que tá voltando de contusão, vai formar a dupla de zaga ali com o Manuel, que tá muito bem, titularíssimo, fazendo bons jogos, caiu nas graças da torcida. David Braz foi expulso no Fla-Flu, tava no banco de reservas, falando um monte de besteira, o quarto o árbitro ouviu, dedurou ele pro árbitro, e o David Braz acabou sendo expulso, abrindo vaga ali pra dupla de zaga, então o Nino vai ocupar essa posição, vai jogar ao lado do Manuel, sem problema, dupla de zaga do Fluminense com o Nino e o Manuel. Na lateral esquerda há uma dúvida, segundo o GloboSport.com, a dúvida tá entre Iago e Cri Silva, né, eu acho que a melhor opção é utilizar o Cri Silva, o Marlo ou o Pineda ali na lateral esquerda. O que não dá mais é pra improvisar o Iago, né, a gente que foi defensor de uma improvisação do Iago na lateral, já estamos convencidos que ali não é a praia dele. Ainda mais jogando na lateral esquerda, que o camarada fica todo torto, o Iago não é canhoto, e ele não explora todo esse corredor, e a parte ofensiva do Fluminense fica a zero, a nula, completamente nula, quando o Iago joga na lateral esquerda. O Iago jogou pior na lateral esquerda do que jogou na lateral direita. Então, não deu certo. Valeu o teste, o Diniz tentou, a gente também tentou, né, o desespero do torcedor era tão grande com as laterais, tanto direita e esquerda, porque a gente não tem jogadores pra essa função, que a gente, pô, que tal colocar o Iago jogando de lateral? Foi um teste, teste, e todos os testes podem ser aprovados ou reprovados. No caso do Iago, não deu certo. Então, há essa dúvida no coração do Fernando Diniz sobre a permanência do Iago na lateral esquerda ou a entrada do Cri Silva. Tô começando a achar que é melhor colocar um lateral de ofício naquela posição. Aí o meio de campo. O meio de campo tem uma outra dúvida, né, eu falei pra vocês que o David Braz foi expulso, aí você poderia pensar, pô, mas e o Felipe Melo? Ele vem treinando normalmente, né, durante a semana, sem problemas, sem restrições, ele jogou o Fla-Flu, entrou no segundo tempo e teve uma vaga na dupla de zaga, que é a do David Braz, que foi expulso. Mas por que não colocar o Felipe Melo ali naquela posição? Creio eu que o Fernando Diniz, na cabeça do Fernando Diniz, o Nino é titular absoluto. Se ele tá apto, se ele tá bem, sem problema, o Nino volta a ser titular e não tem como ele barrar o Manuel pra colocar o Felipe Melo. Então ele vai ter que encaixar o Felipe Melo em alguma posição ali no meio de campo. E provavelmente o Eriton pode ceder a vaga para o Felipe Melo. A princípio, segundo o Gloosportes.com, o Eriton começa a partida, mas há dúvida do Felipe Melo fazer a dupla de volantes ao lado do André. O problema é em que posição vai jogar o André e o Felipe Melo? Provavelmente o Felipe Melo deve jogar mais fixo, pela idade, pela pouca mobilidade e liberar um pouquinho o André. Eu não gosto. O André é limitado a somente uma função, aquela função ali do 5, paradão, na frente da zaga, começando as jogadas da defesa pro meio de campo. E o Felipe Melo ali vai ocupar um espaço em que o André joga melhor. Então vamos ver em que posição, como é que vai ser essa peça vai ser movida ali no meio de campo do Fluminense. Então provavelmente, caso o Felipe Melo comece a partida, o André deve ser deslocado um pouquinho mais pra frente, que é uma coisa que não me agrada muito. Mesmo sendo o Felipe Melo ou o Eriton na posição ali de titular da equipe, provavelmente o André vai jogar novamente fora da posição. O André só joga realmente na sua posição de origem, em que ele joga melhor, em que ele é o melhor volante do Brasil, na minha opinião, é quando entra o Nonato e é quando entra o Martinelli. Porque justamente o Nonato e o Martinelli são jogadores que jogam mais pra frente, fazem uma função até de camisa 8, se aproximam muito da área, aí o André se fica mais confortável. Mas como o Nonato não vai começar jogando, e muito menos o Martinelli, entrando o Eriton, o Felipe Melo, provavelmente o André vai jogar fora de sua posição. Aí os dois meias de armação ali, os dois meias, o camisa 10 e o camisa 8, que vão jogar ali no meio de campo. Ganso, titularíssimo, e ao lado dele o Natan. Pode ser, segundo o Globosport.com, que o Natan saia da equipe. Aí seria uma formação diferente. Aí iríamos para um 4-3-3 com o Ganso, Felipe Melo ou o Eriton, e ao lado dele o André. Aí seria um 4-3-3. E como é que seria esse trio de ataque? Quem entraria no lugar do Natan para formar um trio de ataque? Matheus Martins. Aí eu acho legal, acho interessante. Por quê? Matheus Martins pode ter essa oportunidade porque todo mundo sabe que o Arias está com a seleção colombiana. Não vai poder ajudar o Fluminense nesse domingo às 11 horas no Caxias do Sul. E o Matheus Martins, ele entrou muito bem no Fla-Flu e é um reserva imediato ali para jogar pelo lado esquerdo. E o Matheus Martins fez uma coisa que o Arias estava fazendo quando começava as partidas, quando entrava no time do Fluminense. É jogar aberto pelo lado esquerdo e ir fechando para o meio de campo para auxiliar o Ganso. Matheus Martins, se você observar, se você ver o replay da partida, várias vezes a gente viu o Matheus Martins ali no meio de campo tentando auxiliar os atacantes, vindo buscar a bola aqui no meio de campo. Então isso é interessante. E o Arias faz a mesma coisa. Por isso eu acho que numa mudança de formação, partindo para um 4-3-3, o Matheus Martins é a melhor opção ali pelo lado esquerdo porque ele pode fazer essa função de ir para a esquerda e vir para o meio de campo que o Arias faz muito bem. E o Matheus Martins ganharia aí três jogos seguidos com oportunidade na equipe profissional, se tornando aí uma opção bem clara no banco de reserva e quem sabe no futuro titular da equipe com a saída do Luiz Henrique pelo lado direito. Aí o ataque é Luiz Henrique e Germán Cano. É uma boa escalação, precisa de alguns ajustes. Eu faria diferente em apenas um setor. Eu tiraria o Ellington e não entraria com o Felipe Melo no meio de campo. Eu entraria com o Nonato para poder botar o André na sua posição de origem, que ele joga melhor e o Nonato dá uma movimentação melhor e uma intensidade maior a equipe, ou até mesmo o Martinelli, mas provavelmente esse é a equipe, é o time titular que vai encarar o Juventude lá em Caxias do Sul. As opções estão aí, as cartas estão na mesa e o Fluminense tem tudo para ganhar essa partida lá no Sul às 11 horas da manhã e é importante para o Fluminense pensar no G4 e recuperar pontos que perdeu em casa, vai jogar um jogo fora e o Juventude todo mundo sabe que é um dos lanternas, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, uma grande oportunidade de o Fluminense somar três pontos e subir cada vez mais na competição. E aguardamos todos vocês para os nossos próximos vídeos e na live no domingo às 11 horas. Estou indo nessa, um abração, até lá. Flui! Flare e valeu! Flare e valeu! Obrigado.